Professora, eu não sei por onde começar. Tá aí uma fala que eu ouço com uma certa frequência. Eu vou te explicar. E mais, eu vou te dar um passo a passo pra você não falhar e começar com tudo, começar bem. Esta aula vai te ensinar um roteiro prévio, um passo a passo, pra você começar a construir seu texto. Lembrando sempre, olha o item número 1. Como já te falei em outras aulas, prova de redação é primeiro prova de leitura. E é por isso que, primeiramente, você vai interpretar com atenção e com cuidado. Já temos aula disso? Já conversamos sobre interpretação, técnicas de leitura? Já conversamos sobre um bom uso da coletânea? Também já! Então, este item número 1, você vai colocar em prática, com maestria. Show de bola? Olha o número 2. Chegou a hora de problematizar. Mas o que seria problematizar? Seguinte, você já interpretou? Você já tem ciência, certeza de qual é o tema? Chegou o momento de você começar a refletir. E aí, eu vou aplicar aqui mais algumas estratégias. Vou dizer estratégias assim no plural, porque você, através de algumas perguntas, vai conseguir estabelecer algumas relações múltiplas. Está estranho? Vamos trazer aí para o mundo concreto, um passo a passo? Seguinte, você compreendeu qual é o tema. E aí, existem algumas perguntinhas que vão despertando aí o teu pensamento, a tua reflexão sobre isso. Pergunta número 1, qual é a questão, qual é a questão, qual é o problema abordado? Pergunta número 2, por que é um problema? Quando começou esse problema? O que gera esse problema? Qual é a consequência desse problema? Você tem algum exemplo dele? Um exemplo desse problema acontecendo na sociedade atual? Beleza! Agora, a pergunta é, por que ainda não resolveram esse problema? O que podemos fazer para resolver tal problema? Consegue perceber? Você está motivando uma sequência de reflexões. Através das perguntas e de certas relações, como causa, consequência, busca de exemplos, você começa a refletir sobre a problemática abordada. E aí, meus queridos, o que eu vou dizer para você é, as perguntas vão te provocando, vão motivando aí você a pensar. Neste primeiro momento, o item número 3, o terceiro passo é, escreva na folhinha, no rascunho, tudo que vier à sua cabeça, tudo, eu disse tudo, é sem pensar em gramática, é sem pensar em normas, fazer sem pensar neste momento, em estrutura dissertativa. Verão muitas ideias. Primeiro, virão as respostas das perguntas que te falei. Fica calmo, depois a gente vai ver tais perguntas sendo aplicadas. Depois, número 2, você já vai começar a buscar relações. Eu lembrei, diante desse primeiro momento, de algum livro, de alguma citação, de alguma passagem da história, de algum exemplo atual, coloca no papel. Comece a estabelecer relações. Viram muitas ideias. E aí vai chegar o momento que você vai filtrar. Por quê? Porque viram ideias muito boas, outras nem tanto, algumas ruins, normal é o fluxo do nosso pensamento. E, posteriormente, você vai selecionar quais são as melhores para a construção do teu texto. Tudo com base num item fundamental. Chegou o momento de você organizar um roteiro, é o quarto passo. E o roteiro começa pela tese. O que é a tese? Qual é a minha opinião diante dessa problemática? O que o meu texto vai defender? Qual será a ideia central dele? A partir dessa opinião estabelecida, eu vou pensar em outros itens fundamentais. Porém, agora eu vou dizer para você, tem uma aula só com construção de tese? A tese é vital para o teu texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Vai lá nessa aula. Combinado? Voltou para cá? Eu formei a minha opinião, a opinião a ser defendida ali ao longo do texto? Beleza? A ser defendida. Olha o que vem aí na sequência, os argumentos. Eu vou pensar em um argumento. Eu vou pensar em um argumento número dois. Tem gente que chama não de A1 ou de A2, mas de desenvolvimento 1 ou de desenvolvimento 2. Ou ainda, eu posso pensar em problema 1, em problema 2. No caso de redação, o Enem também é uma estratégia bem interessante. E você já vai saber por quê. Beleza? Ah, mas só dois argumentos? Gente, a sugestão que eu dou para vocês é, pensem em dois ou três. Por quê? Um argumento só, muito frágil. Dois argumentos, tudo bem. Três argumentos, interessante. Só tome cuidado com o desenvolvimento deles. Ah, então vou colocar quatro para o meu texto ficar melhor. Adivinha? Nós também temos uma aula só sobre desenvolvimento. Mas agora, eu já posso te antecipar o seguinte. Não adianta eu lançar ideias e não aprofundá-las. Não usar de estratégias para fortalecer tais ideias. É por isso que a minha sugestão é que você trabalhe com no mínimo dois e no máximo três. Lá na aula sobre desenvolvimento, você vai ter a minha defesa dessa ideia. Você vai concordar comigo. Show de bola? Da mesma forma, se optar por trabalhar com três, pode chamar de A3, D3 ou P3. Show de bola? Escuta só. Último momento que você já pode pensar nesse roteirinho. Assim, em tópicos mesmo. Pense em soluções. Em ações aplicáveis, certo? Especificando quem fará o que, como fará. Olha a intervenção aí, gente. Pois é. Você já pode pensar numa solução para o problema 1, numa solução para o problema 2 e até numa possível solução para o problema 3, quando houver. Então, pense em solução 1, solução 2. Tudo bem? Aqui vamos supor que fizemos um texto com dois argumentos. Ah, mas não é melhor fazer com três? Tudo depende. Depende. Se você trabalhar com dois bons argumentos bem desenvolvidos, está ótimo. Ok, aqui você tem um primeiro roteiro a ser, claro, desenvolvido. Quem sabe onde quer chegar? Por quê? Porque você tem a tese. Você tem o desenvolvimento 1, o 2, as soluções. Você tem todo o caminho a ser trilhado. Não vai dar branco. Não vai parar no meio da prova e lembrei de uma ideia excelente. Vou colocar aqui agora. Sem nenhuma conexão com o restante do texto. Ou seja, teu texto vai ter linearidade. Ele vai caminhar. Ele vai fluir. O que é muito melhor. Show de bola? Está meio abstrato ainda? Vamos colocar isso em prática? Vamos praticar? Porque não adianta nada teoria de redação sem a prática. Te convido para alguns exercícios. Se embora comigo então? Vamos ao exemplo. Olha só. Tema de 2015. A persistência da violência contra a mulher. Pensa que você leu, interpretou e mais do que isso, percebeu não só o assunto, mais a temática, a persistência da violência contra a mulher. Pulou essa aula? Volta lá na interpretação da proposta. E agora já sabe que esse é o tema, está seguro, sabe que é uma dissertação argumentativa. Já viu as aulas de estrutura? Vai fazer. Qual o próximo passo? O próximo passo é problematizar através das perguntas. Você vai pensar, qual o problema? Tá, é a violência contra a mulher e mais do que isso, a resistência dessa violência, ela não termina, ela persiste. Beleza? Por que que é um problema? Pô, se é um problema, porque desrespeita até a Constituição Brasileira, a igualdade de direitos, certo? Ou mesmo os direitos humanos. Quando surgiu? Aí você tem todo um aparato histórico. Pensa no papel da mulher dentro da sociedade. Ou melhor, pensa em como a sociedade tratava e ainda trata essa mulher. E aí você pode pensar, seja na história mundial ou na história específica do Brasil, em variadas relações, certo? Da participação da mulher dentro dessa sociedade, até onde ela podia ou não podia, quando puderam estudar, ler, ser alfabetizadas, quando tiveram direito a participar politicamente, direito ao voto. Ou você pode pensar até hoje em dia na participação política e social, mercado de trabalho, enfim, você começa a pensar em várias situações. Tá pensando em exemplos desse problema? Afinal, olha a pergunta seguinte. Tenho exemplos dessa problemática? Quando surgiu essa problemática? O que essa problemática gera para a sociedade? Olha aí a consequência. Você vai trabalhando com causa e consequência. Você vai buscando exemplos. Você vai estabelecendo relações. Por isso que um roteiro de perguntas é maravilhoso. Qual o problema? Quando surgiu? Qual a consequência desse problema? Tenho exemplo desse problema. Por que é um problema? Por que ainda não foi resolvido esse problema? E mais, o que esse problema acarreta? O que ele gera? Como é que eu posso resolver? Então, você vai estabelecendo conexões. Vai botar no papel tudo o que vem à cabeça. E na sequência, filtrar, como eu falei, produzir um roteiro. Roteiro que tem como base fundamental a tua opinião sobre. Pensa assim, o que você vai defender. Belezinha? Vou te mostrar agora dois pontos de um texto que foi nota mil para essa problemática. Para esse tema. Ou seja, redações nota mil 2015. Eu vou te mostrar primeiro uma introdução. E depois, eu vou te mostrar uma conclusão. E eu vou justificar o porquê de eu escolher essas partes do texto. Vamos juntos? Vamos lá? O Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia. Visto que as mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais. Inclusive do voto. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Comentários gerais. Comentários gerais. Primeiro, não sei se você percebeu, mas a gente tem aqui uma série de respostas para aquelas perguntas feitas lá no momento da problematização. Observe o seguinte. O Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia. Quando surgiu? Por que surgiu? Falou da herança cultural e do processo de colonização do Brasil, que trouxe consigo as bases paternalistas europeias. Ok? Contextualizou. Fez a ligação? Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Mas, trouxe aí um olhar ao longo da história, afinal a temática fala da persistência dessa violência. Ok? Ainda estabelecendo a conexão, olha os conectivos, esse modelo de sociedade traz diversas consequências. Agora ele está trabalhando com as relações de consequências. Ele foi na causa, ele está vindo na consequência. Como a violência contra a mulher, olha o tema sendo reafirmado, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Opa! Eu tenho aqui, inclusive, o posicionamento, a tese, e tenho também aí a menção aos futuros argumentos que serão desenvolvidos, que é a herança social e mais a falta de conscientização. Ah, então eu sou obrigada a fazer a introdução assim? Não, amiguinho, você vai lá nas nossas aulas sobre modelos e estratégias de introdução e vai observar que existem variadas formas de introduzir. Mas, em todas elas, eu preciso ter em mente que eu vou apresentar a temática e a minha opinião sobre a temática. A ideia que meu texto vai defender. De novo, não dá para falar de como começar um texto sem mencionar a construção da tese, que é a aula seguinte do nosso curso, que certamente você vai assistir. Ok! A tese aparece aqui na introdução? Ela aparece. Aqui, neste caso, a gente também tem a menção aos argumentos? Também tem. Possivelmente saiu daquele roteiro prévio que o candidato fez. E adivinha onde a tese vai reaparecer, juntamente com os últimos elementos do roteiro, as propostas de solução, na conclusão de um texto bem organizado. Eu sou obrigada a colocar a proposta de solução na conclusão? Não! Lá na aula de intervenção também, a gente vai especificar isso um pouco melhor. É apenas uma sugestão para ficar bem claro, organizado e argumentativamente forte. Mas vamos lá, nosso foco hoje é outro. Devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na contemporaneidade. Observa a tese sendo reafirmada. Inclusive, dentro do Estado. E aí o candidato começaria a desenvolver aquelas soluções que ele já antecipou. Assim como no meio, no recheio, na argumentação, ele vai trabalhar com estratégias, com os intertextos, com as diversas áreas de conhecimento, que no roteiro ele também já previu, já planejou. Ou seja, roteiro é tudo. Se você quer saber como construir uma boa tese, como trabalhar com boas organizações e estratégias argumentativas, com uma conclusão e mais do que isso, como transformar aqueles tópicos em produção contínua, em texto, segue acompanhando as nossas aulas e pratica comigo. Um beijo e até a próxima!